Alice, você nunca pilotou, nunca correu. Eu já tentei kart atrás deles e foi uma desgraça. E fora que eu saí muito enjoada e eu nunca mais. Calinca, Calinca, nossa senhora. Eu fui meu parceiro em Fefo. Já foi com o Perdi. O Fefo me contou. Pois é, fiquei perdida na última volta. Você quer contar rapidamente como é que se afundou o Fefo naquela corrida de dupla pra mãe dele que agora veio aqui? Está virando uma série essa história. Uma corrida era em dupla, eu e Fefo. Sabe que seus filhos gostam muito de disputas. São competitivos um pouquinho? São competitivos um pouquinho. Eu sei a quem puxaram. Eu estava fazendo a dupla com o Fefo e a gente ficou na primeira posição e o Fefo super me defendendo. Então ele ficava atrás pra ninguém passar. Seu marido passou, bateu em mim. Aí disse, bateu no meu carrinho. Nossa, fui pra fora, voltei e tal. Mas foi muito legal a brincadeira. Chegando na penúltima volta, fui descobrir isso depois. Entrou uma pessoa na pista com uma plaquinha de um. Pensei, primeiro colocado. Comemorei, tirei o pé, faltava uma volta.